Ei povo querido, aqui começa a nossa última rodada de perguntas e respostas da Jornada Casados e Felizes. Então vamos lá para a primeira pergunta de hoje. Perdão no casamento, pode falar sobre? Vamos lá. Gente, a gente tem que entender que o perdão é uma ordenança bíblica, né? Então nós que cremos na Bíblia, o perdão não só deve permear os relacionamentos no casamento, mas todos os nossos outros relacionamentos. É uma jornada, é uma decisão e ela precisa ser percorrida, né? É claro que o perdão não significa que você vai permanecer no lugar onde você é sucessivamente abusado, ok? Mas limpar o coração e virar a página é importante. Legal também é pedir perdão. Às vezes a gente tem mais dificuldade de reconhecer os erros, mas olha, quando a gente tem a experiência de reconhecer o erro e expressar isso e pedir o perdão é libertador. O que fazer quando se percebe que não nos combinamos em nada? Sete anos de casados e nove de relacionamento. Estranho. Será que vocês não se combinam em nada absolutamente? Tanto tempo juntos, eu acho que vocês se esqueceram. Talvez a rotina do casamento, as responsabilidades que foram surgindo, vocês foram deixando de cultivar aquilo que na verdade une vocês, né? Isso foi se perdendo com o tempo. Então é preciso resgatar. Vamos puxar na memória? O que foi legal? O que atraiu um ao outro? É um bom exercício. Trazer à memória o que uniu vocês. Por que vocês se casaram? Ninguém que não tem nada em comum se casa. Então traz a memória. E segundo, às vezes a gente olha para uma planta e pensa que ela morreu. Mas o que ela precisa é de um pouco de cuidado, um pouco de adubo, a luz certa e água. Volta a nutrir esse relacionamento. Vai dar certo. Qual o limite em brigas? Agressão física pode divorciar? Será que a pergunta é pode divorciar? Bom, pode dar cadeia. Isso a gente sabe, que agressão física deve ser denunciado. Mas vamos pensar. Talvez a pergunta correta seja, dá para salvar um casamento que chegou nesse nível? Porque muita gente está logo querendo se ver livre de divorciar. Incompatibilidade de gênero. Dá para divorciar? Estou apanhando. Dá para divorciar? Ele me traiu. Dá para divorciar? Gente, a pergunta deve ser, dá para salvar? A gente tem que mudar a perspectiva. É claro que nós não vamos fazer aqui a apologia à violência de maneira nenhuma. Mas existem tratamentos, existem pessoas que depois de pagarem por seus crimes, tem jeito, gente. A gente é cristão, a gente crê na reconstrução de uma pessoa e que ela não está fadada a ser lançada fora para sempre por causa de um erro que ela cometeu. Ela deve pagar pelo seu crime, porque agredir fisicamente uma pessoa é crime, mas também a gente acredita na reintegração, na salvação de uma pessoa que andou por um caminho tortuoso. Agora, em relação ao limite para brigas, vamos pensar. Vocês falaram aí sobre estabelecer o limite das brigas. O limite nunca deve ser chegar em violência física. Eu não vou estabelecer um limite, ó, vamos brigar até esse ponto. A partir desse ponto a gente não vai, isso não existe. A ideia é não ter briga. Agora, vamos evitar chegar nisso daí? O problema está muito anterior, tem que ter uma interferência quando começa a dar sinais de que pode chegar nesse ponto. Às vezes a violência física, ela é antecedida da violência verbal. A gente pode discordar, mas não perder o respeito, ok? O que vocês plantaram no namoro que os frutos fizeram total diferença no casamento? Bom, eu lembro de duas coisas. Nós desenvolvemos muito bem a nossa amizade, que é o alicerce perfeito para o casamento e a gente soube esperar na questão sexual. Foi bênção. Minha esposa me trata como filho. O que fazer? Me irrita. É irritante mesmo. Comunique gentilmente, mas de uma maneira firme. Você não é minha mãe, você é minha esposa. Então, deixe ela saber da sua frustração e da sua irritabilidade. Às vezes ela não percebe. Às vezes ela é uma mulher dominante e às vezes ela não percebe. Então, deixe isso muito claro. É preciso que você verbalize a sua irritabilidade e a sua frustração. Como não me anular como mulher e pessoa? Não deixe de lado a sua individualidade. Individualidade é uma coisa legal e tem que ser preservada e desenvolvida. Diferente de individualismo. É isso aí. E nesse processo de descobrir a individualidade, é importante você voltar aí. Qual que é a sua vocação? Qual que é o seu propósito? O que Deus te chamou para fazer? O que você faz que as pessoas reconhecem que você faz bem? Em quem você se realiza? Você se abandonou? Você está cuidando de você? Você estuda? Você gosta de ler? Isso tudo é importante na promoção de nós mantermos vivos quem nós somos e quem Deus nos chamou para ser. O João Lúcio fez essa distinção muito bem feita. Individualismo é você cuidar só de você. Mas a individualidade é você cuidar de você enquanto também cuida dos interesses do outro e dos seus interesses comuns. Gostaria que falassem sobre vibradores. Gente, a nossa opinião sobre vibradores é a mesma opinião sobre a masturbação dentro do casamento. O vibrador substituiria o órgão masculino. Então a gente não é a favor, não. Vida financeira. É necessário que o homem tome conta de tudo ou quem tem mais facilidade? Quem tem mais facilidade. O marido pode delegar essa tarefa para a esposa perfeitamente. Isso não pode ser um campo de batalha, gente. Tem que haver a conversa e todo mundo tem que saber a situação. Não tenho desejo sexual por conta de problemas de saúde, mas meu marido não entende. O que fazer? Procurar um médico, resolver os problemas de saúde, levar o marido para ele participar, para ele entender. E depois disso voltar a namorar, porque é importante também. Como lidar com sogra chantagista que adora sempre estar doente para querer toda a atenção para ela? Lidar com misericórdia e compaixão. Sua sogra deve estar doentada emocionalmente, por isso que ela precisa chamar a atenção. Coloque-se um pouco no lugar dela. Tente se lembrar que o amor da sua vida tem uma mãe e essa mãe está vulnerável emocionalmente. Tente dar a ela a atenção que ela está requerendo do filho, que você também dê a ela. É melhor ela te ver como amiga do que como rival. Exatamente. É muito importante não contribuir para um clima de competição. O clima de competição só estraga, só atrapalha. Lembre-se que amor de mãe e amor de esposa não concorrem. E não fale mal da mãe do seu marido para ele, porque isso não vai ser legal. João, os primeiros sete anos de casamento já deu vontade de separar ou não? E como resolver? Não, nunca deu vontade de separar. Agora, casais que têm vontade de se separar, pode acontecer em qualquer fase do casamento. Eu não acho que tenha esse negócio de sete anos, não. Então, qualquer que seja a fase do seu casamento, se tem alguma coisa que está dando vontade de separar em algum dos dois, tem que abaixar a bola, esfriar a cabeça, sentar, conversar, abrir o coração e resolver o problema. E não separar. A primeira iniciativa é sempre resolver o problema. A gente tem que parar de ver o divórcio como a única porta possível, tá, gente? Existe a porta da cura, a porta da reconciliação, de resolver problemas. A porta do divórcio é a porta da emergência, emergência mesmo. Então, sempre vai valer a pena lutar pelo casamento, em qualquer fase da vida, né? Por isso é importante cuidar desde o início e quando já tiver com 20, 30 anos, tem que continuar cuidando. É isso. Oito anos de casados, como não deixar cair na rotina? Bom, gente, a rotina pode ser extremamente prazerosa. A gente tem que fazer a rotina virar um lugar onde a gente queira estar. Com respeito, com alegria, com leveza, com romance. Como agir como marido que traiu, voltou pra casa, o perdoei e depois saiu e foi pra perto de outra mulher? É, pelo jeito aí, o seu marido já te abandonou. Ele já desistiu do casamento. A gente acha que você deve, então, tomar um rumo na sua vida, se dedicar a coisas, a pessoas. Você disse que é avó de netos em outra pergunta, né? Você é avó. Então, dedique-se aos seus filhos, aos seus netos, ao Senhor, né? E deixe esse homem seguir o caminho dele, porque ele já tomou, ele já foi perdoado, ele já voltou pra casa e agora ele está escolhendo novamente. Então, essa é a evidência do não arrependimento, gente. Porque o arrependimento envolve mudança de mente e de direção. Falar que, ah, me perdoa e depois continuar fazendo a mesma coisa, não houve arrependimento. É, e você não precisa ter nenhuma atitude drástica querendo se vingar, por exemplo, né? Não vai ser bom pra você. Você tem uma família e você pode se dedicar a ela e ser feliz. Perdoe e prossiga. Como deve ser o namoro de um cristão? O namoro é aquele tempo legal pra vocês conhecerem um ao outro, desenvolverem a amizade entre os dois, conhecerem as famílias, desenvolverem o respeito por ambas. Conhecer os sonhos um do outro, os projetos pra ver se são projetos que tem a ver um com o outro, entender os ideais e as habilidades que cada um tem e que certamente vão desenvolver e precisa do apoio do outro, porque depois do casamento não pode ter essa confusão, essa incompatibilidade de atividades, por exemplo. Agora, a questão física, é claro que ela surge no namoro, mas ela não deve ser desenvolvida pra aquele ponto que só vale depois do casamento. Então segura a onda aí. O tempo do namoro é igual uma construção, é o tempo do alicerce, aquilo que vai segurar a onda quando sacudir, entendeu? Então invista aí na espiritualidade, no namoro, nesse conhecimento, tudo isso que o João falou. Não é pra ficar pegando, gente, entendeu? A atração é importante você identificar durante o namoro, quando tem aquelas vontades, isso é importante a gente identificar. Mas a conclusão disso é depois...